Ei, eu tenho algo que podemos usar para o passeio. Eu vou te chamar quando estiver no garagem de parque. Ok, eu não vou em qualquer lugar. E coloquei turbo, algumas coisas aí, né? Tudo muito mais barato no offline, né? Nem se compara a diferença do preço que tem no online. Porque lá cada coisa é um valor que é tudo padrão, né? A pintura, as coisas, é tudo um valor só praticamente. E estamos prontos aí, né? Só vou colocar o carro aqui numa garagem, perto do banco, para a gente poder vazar. Saia do veículo. Está pronto o nosso carro aí. Vamos lá. Provavelmente ele vai ligar para o Lester de novo, para avisar, né? Ó, missão cumprida. Isso aqui é uma missão que nem tem tempo nem nada, né? Porque é uma missão bem diferente. O cara corre meio cagado, né, mano? Na subida. Vamos lá. Apareceu, inclusive, uma coisa para a gente fazer ali, ó. Vamos ligar para ele, como eu falei, mas já vamos aproveitar para eu catar um carro aqui. E já vamos indo lá para o golpe, né, mano? Já está tudo pronto. Ó, vamos lá se encontrar com os caras. Deixa eu marcar aqui o grande golpe. E vamos lá. Estamos perto aqui já também, né? Olha só, pessoal. Estou com o Franklin aqui porque eu resolvi dar uma reforçada na munição do pessoal, né? Está todo mundo com a munição meio baixa aqui. Não tem muitas armas também. Então eu resolvi passar no nosso de armas. Essa menina aqui vai criar uma treta aqui, tenho certeza, mano. Ele tem uma arma, sujou! Vai tomar tiro, rapaz. Vai tomar tiro. Vai tomar tiro. Ia me levar para uma emboscada que eu estou ligado. Tem uns caras aqui em cima. Não sei se eles vão estar ainda porque eu cortei o negócio, mas... Ela ia me levar para uma emboscada aqui com os caras, ó. Porque eles não vão estar aqui, como eu falei. Já cortou o esquema. Mas às vezes acontece isso nesse GTA, né? Vai achar, ah, estou em perigo, não sei o quê. Aí você vai secão para ajudar, na verdade, em uma tentativa de assalto. O que é bem louco, por sinal. Mas vamos lá. A polícia está bem na bota aí, né? Vou ter que dar uma despistada aí. Vamos ver se vai sumir, cara. Bom, não tem muito ponto de correr aqui, cara. Eles vão fechar os dois lados. Apesar que aqui não vai vir mais. Ah, mano. Bem na hora que ia fazer a viradinha ali, velho. E agora eles vão vir. Bom, eu vou tentar despistar e vamos depois comprar umas armas lá, enfim. Tem que fazer isso com o Trevor também. Para variar, troquei para o Trevor. E o cara está de vestido no meio do nada. Simplesmente. Deixa eu dar uma olhada nas armas dele. Acho que não vou precisar comprar. Ele é o que mais tem armas. Eu já tinha dado uma tunada. Então vamos lá. Vamos voltar para o Franklin e fazer o golpe. Olha só. Chegamos aqui. Vanilla. Unicórnio. Vamos lá. Vai passar um tempo aí. Vai reunir os caras, né? Vamos ver qual que é o Trevor lá. De vestido. O grande golpe. Agora sim, ó. Meter uma roupa no cara, terninho, pá, né? Vamos lá. Vamos embora. Já está tudo planejado, né? Não tem o que fazer. Deixar o Lester lá no computador. E vamos para a ação. Entre no carro. Esse foi o carro que eu arrumei para chegar até aqui, né? O carro do... Que está com o Franklin aqui, né? Não é dele, mas... Achei estacionado ali, né? Vamos lá. Vamos fazer outra passagem aqui. O Franklin eu não sei, mano. Eu tenho a impressão que ele tem munição muito menor que os outros caras. Não sei se tem a ver com algum tipo de desenvolvimento do cara. Que eu não tenha talvez desenvolvido as habilidades dele de tiro, alguma coisa assim. Mas o cara não armazena muita munição, velho. A maioria está no máximo aqui. Eu achei que estava faltando muita munição para preencher, mas... Na loja lá eu quase não consegui comprar nada. Vamos lá. Já estamos aqui, ó. Eu peguei o carro que o Franklin estava, mas na verdade eu estou com o Michael, né? Ei, vamos derrubar uma caixa nessa maldita coisa. Que louco, mano. RT para mover a... Tuneladeira. Para ligar as lâminas, ok. Tá, eu tenho certeza, mano, que quando eu joguei eu fiz o outro caminho, porque eu não lembro de ter mexido com isso aqui, cara. Tá, o que parece, eu tenho que entrar nesse... Aí, mano, já travei o carro. O bagulho... A roda vira na parte de trás, cara. Que diferente, velho. Vamos lá, ó. Eu tenho que entrar naquele espaço ali e abrir um buraco, pelo que eu estou sacando, né? É meio difícil para não obrar isso aqui, mano. O bagulho, ao mesmo tempo que é rápido, ele é lento. Eu vou acabar atropelando o fulano aqui. É, agora foi. Deixa eu ver o painel desse carro, não dá para ver. Não fica em primeira pessoa. Bom, liguei a parada aqui, vamos ver. Ó, que massa, mano. É, com certeza eu não fiz esse lado aqui quando eu joguei. Eu me lembraria disso, sem nenhuma dúvida. Olha isso, cara. Olha que louco, mano, essa máquina, velho. Aqui já é uma animação, já não estou controlando mais nada. Fez um regaço na parte do fundo ali. Estaciona a toneladeira fora do caminho ao lado da parede. Ok, mano. Vamos deixar o caminho aberto ali, né? Vamos lá, beleza. Vamos invadir. Deixar aqui em primeira pessoa. Que é bem mais da hora, né? Coloca os explosivos nas portas. Eu tenho que pôr manualmente, será isso? É, é o que parece sim. Vamos lá. Tá tudo certo. Tá, aqui já tem que arrastar o ouro já, então... Mas vai vir nego ali. Proteja, tem que proteger o maluco enquanto o cara... Enquanto o cara tira o... A pilha de ouro ali. A Nuzio tá chegando, mas é pro lado de cá. Pegar um cover maroto ali, né? Ele tá vivo ainda, mano. Não, mas esses caras aguentam a tira, hein? Se não dá pra matar, vamos pelo menos derrubar o cara só pra... Não ficar tomando tiro, né? Depois eu, conforme o cara for tentar levantar, eu mato. Nem todos ali dá pra matar de primeira, né? Tem que tá só derrubar o cara. Beleza. O cara já catou. Era duas paradas só. O cara tá colocando dentro do outro carrinho ali, ó. Ali já tá o nosso lucro. Agora subiu bem, né? Vamos lá. Já vai trocar aqui pro Trevor. Ele vai descer o cabo pra levar o ouro, né? Vamos lá. Vai guinchar o negócio pra cima. Tá chegando uma inerguilada aí. Por isso que eu precisava de um piloto, né? Porque o cara tá ajudando o Trevor ali. Minha energia tá indo embora, hein? Ficar ligado. Não! Desceu o nego, hein? Agora desceu o nego aqui, hein? Não tô tendo visão daqui, mano. Tem um outro cara ali. O cara passou. Como o cara não tomou tiro ali? Que boa. Cadê os helicópteros? Tô voltando. Bom, vai resgatar os caras, né? Agora eu tenho que ajeitar aqui pra resgatar. Eu acho. Ou não, não. Não, tem que levar o ouro primeiro e eu acho que depois a gente resgata os caras. Vou ir para fora da cidade. Vamos lá. O cara tá mó lentão aqui, mano. Dá pra ir mais rápido, velho. Vamos lá. Vamos trocar pro Michael. Até porque ficar voando ali não tem tanta graça, né? Vamos ver o que que o Michael tá fazendo. Tomando tiro, né? Vou botar aqui a primeira pessoa. Cara loucão, o cara vai avançando ali mesmo. É porque eu acho que se a gente ficar aqui, né? Não vai parar de vincar eternamente também. Vamos lá. Agilizar aí, velho. Tá vindo mais negro. Tá vindo mais negro. Tá lá embaixo. Derrubar, né? Vamos explodir esse helicóptero aí. Não pegou. Não, pegou. Mas vai... Vai cair lá fora. O cara perdidão ali, mano. Os caras tão lá embaixo. Eu tô marcando aqui. O cara não pula aqui. O cara já tão lá na rua, já. Tá, eu posso trocar pro Franklin aqui se eu quiser. Mas vamos tentar segurar com o Michael aqui. O jogo ainda não tá me obrigando a trocar de cara. O cara não tá caindo com um tiro de RPG, não. Tá dando uma... Uma certa, né? Tá destruindo, de certa forma, o helicóptero. Mas o cara não tá caindo na hora, não. Não tá explodindo na hora, não. Tem dois caras aqui, né? O cara tá vindo no corredorzinho aqui. Não tô conseguindo ver o cara, não. Ah, o cara tá ali, ó. O cara abaixadinho ali, pá. Tá, tem mais o helicóptero perto aqui. Agora sim, ó. Agora pegou em cheio também, né? Nas outras vezes eu tava pegando meio na parte de trás ali. Agora pegou em cheio, véi. Vamos dar uma limpada aí, vai. O negócio é dar uma limpada, né? Ficar trocando tiro com esses caras, não, mano? Vamos lá, e aí? Só vou seguindo os caras. Até porque não parece objetivo pra mim, né? Não é maluco. Não é maluco pra trocar aqui. O negócio é derrubar rápido o helicóptero, senão vai causar muito problema pra gente. O cara atrás dessas paradas aqui, ó. O cara tá na minha cara aqui, praticamente. Já era. Tem mais um lá no fundo. Vamos pro outro lado do prédio. Vamos lá. Tá com cara que vai vir mais helicóptero, hein? Ah, o que que eu falei? O que que eu falei? Vai cair, vai cair. Pegar a cover aqui? Não, vamos descer. O negócio é que tem muito a andar, mano. Bora, não para. Dá aquela pegadinha de cover, né? Estou ligado que pode ter uns caras ali. Maneigo lá fora. Acabando a munição. Tá acabando a nossa munição de RPG, mas também já estamos na rua praticamente. Você realmente quer fazer isso? Vamos lá, estamos no estacionamento. Não tem RPG, mas tem teleguiado. Não é brincadeira não, mano. Não dá pra alisar esses caras não. Vamos lá, estamos no carro aqui já. Deixa comigo. Vamos embora. Despeço de policiais. Só seis estrelas, só. Até aqui não tem saída, mano. Fui seco, achando que tinha uma saída ali. Pra cá tem. É, mas já cataram ali na saída. Os caras já viram, já. Mas ainda não viram totalmente. Só que... Estamos sem caminho pra ir, velho. Tá tudo fechado. Vamos ter que trombar de frente, não vai ter jeito. Negócio é ir pros morros. Negócio é ir pros morros, mano. Enquanto não tem helicóptero exatamente em cima... É, não sei se eu catei um bom caminho aqui. Enquanto não tem helicóptero aqui, é esquema, mano. Mas quando ferve de helicóptero em cima... Complica, porque daí é foda fugir, velho. Mas não tá tão difícil, não. É só abrir uma diferença aqui. É que tá embaçado que estamos muito pelo centro aqui. Eu não tô conseguindo pegar as ruas certas aqui. Vamos seguir reto aqui. Tem umas velhinhas aqui que não tá difícil de escapar, não. Ah, aqui já era. Aqui é um abraço. Aqui eu acho que ninguém cata, não. Fica de olho, né? Se o cara vem por trás... Se vem pelo lado... Aqui é só esperar. Se nos pegarem, o Trevor vai ficar com o seu dinheiro. Esse cara tá começando a fechar o cerco aqui, mano. O cara tá começando a fechar o cerco aqui. Ah, para, velho. O cara não viu, não sei como, mano. Vamos, 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 vamos. Eu tive que trocar de câmera ali porque eu não tava enxergando direito pra dar ré ali, mano. Tava batendo na pilastra. Mas já pode sumir, né? Já tá na hora de sumir, né? É que por ser um golpe aqui no offline e tal, mas é diferente, né? Porque... Geralmente com seis estrelas os caras não param de procurar tão fácil. E quando eles param de procurar, geralmente, é rápido pra fugir, né? Aqui demorou mais. Eu acho que escapamos. Você tá bem? Temos companhia. Parece que é Meriwether. Alternar para Trevor. Vamos lá. Bom, o Michael já tá no esquema. Mas eles estão levando o ouro ainda, né? Achei que ia voltar pra resgatar o Franklin, mas não, né? Na verdade, eles vão... Cada um seguir um caminho, né? É, mas como que a gente vai derrubar os caras se eles não conseguem nem atirar? Ajude o Lester a mirar nos helicópteros voando perto. Ah, tá. Quem vai atirar é o Lester, então. Eu achei que ele nem tava aqui. Ele acertou um. Basicamente, a gente tem que deixar meio na reta pra ele acertar, né? Deixar meio alinhado ali pra ele mandar o míssil. Os caras tão voando ao rápido, mano. Ah, nessa Nessa porta zélice os caras batem também, né? Se a gente voar... É que aqui não vai dar pra fazer muito, eu acho. Mas se a gente voar meio perto, eles batem ali. Explodem. Tem que tomar cuidado pra eu não fazer isso, né? E o negócio aqui é meio bruto, ó. É facinho bater nessas hélices aqui e explodir o helicóptero. Tentar ajeitar esse último pé a ele aqui, ó. Já era. Certeiro! Bom, vamos seguindo o cara aí. O cara foi explodido, mano. O cara, eu acho que foi explodido, eu não sei, não. O cara foi explodido, véi. Perdeu metade da grana, o cara flutiu ali. Ah, véi. Ah! O cara foi explodido. Aqui tem o cara barato, igual ele falou ali. E o cara foi explodido, mano. Nossa, véi. Metade do dinheiro foi embora. Se pelo menos desse pra catar a carga, né? Mesmo com o cara morto. Vou ter que soltar no vagão, o negócio que vai ser meio tenso, hein? É, acerteiro, mano. Ó, apareceu ali as habilidades da equipe aumentaram. 25% pra cada maluco. Pouse na pista. Que vacilo, mano. Perder a grana, véi. É aquela coisa, né? Eu fui tentar economizar ali e acabou que perdemos metade do dinheiro. metade da grana foi-se embora. É o risco que a gente corria, né? Peguei os carros mais baratos. O piloto... É que eu não sabia bem como era o golpe, né? Mas o piloto eu poderia ter investido mais, realmente, né? Os atiradores ali nem tanto, mas o piloto, como ele ia fugir com a carga, que era o mais importante, podia ter colocado um piloto mais experiente ali, né? Mesmo que o cara pegasse uma fatia melhor era o mais certo a fazer, né? Mas agora já foi, agora não adianta chorar mais. Vamos lá, vamos pousar aqui. Olha os caras chegando ali. É disso que eu tô falando. Olha o Lester lá. O Lester não tem essa roupa por nada também, né? É isso que eu tô falando. Você é um maluco que sobreviveu ali junto. Não tem que perceber que as pessoas que você emprestou estão mortas. Você provavelmente sabia disso. E o metal? Viu! Ok, podemos só se mover? Olha, velho. Eu vou pegar o carro fora daqui, ok? Vocês dois vêm comigo. Assim, não há confusão. Todo mundo sabe onde está o dinheiro. Ok, olha. Ei, nós tiramos esse caralho. Nós devemos ser orgulhosos. desculpados antes do chão. Deve ser assim. Vamos! Pelo menos com você e o alvo, eu sei que eu não vou pegar por seus amigos. tá aí, completamos. Completamos o golpe final. Eu tenho a impressão que o golpe por esse caminho que eu fui é um pouco mais rápido do que do outro lado. Eu fiquei com essa impressão, mano. Porque, se eu não me engano, quando eu fiz o outro lado, levou mais tempo, cara. Olha só, consegui prata. O que eu não consegui ali foi o tempo. Chaxim, não sei bem o que é aquilo. A precisão também não foi muito boa. 35% os ganhos. Metade foi-se embora. Mas consegui um... É uma grana boa ainda, né? Olha só, conseguimos aí proeza, né? De fazer o grande golpe. E estamos aqui com o Menino Franklin. E aonde eu vi as paradas das missões que eu falei pra você... Não lembro se foi nesse vídeo ou no outro. Foi aqui, eu acho, não. Aqui. Estatísticas. Aparece o tanto de missão que já foi... Aqui, ó. O tanto de missão que foi feito, ó. Fiz 68 missões de 69. Então, falta apenas uma missão pra gente finalizar. Tem algumas coisas ali de estranhas e doidos que ainda não foi preenchido. Mas, as missões principais falta apenas uma. Então, eu vou deixar essa missão aí para o próximo vídeo. Até porque já avançamos bem aqui, né? E fizemos o golpe, enfim. Vou fazer um vídeo separado aí da última missão. Beleza? Então, é isso aí. Se curtiu, deixa o joinha. Lembrando sempre que estamos jogando aqui na plataforma PC. Beleza? É isso aí e até mais.